Oi gente, sábado dia 24 de agosto de 2024, a gente está voltando de Gramado para a ilha, já estamos aqui passando por igrejinha e vou contar para vocês um pouco do que foi o nosso passeio. Então, a gente mora lá na Ilha da Pintada e como vocês sabem, a nossa região lá foi atingida pela enchente e a gente não saiu mais, a gente foi se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo todos os dias com alguma situação das ilhas lá, da nossa ilha na verdade, Ilha da Pintada, ele é Mauá e Picada, que a gente está mais envolvido e aí vai dando um cansaço e aí chegou o dia dos pais, em agosto, as nossas filhas deram um presente para o meu marido e a gente acabou vindo toda a família, a minha filha mais nova, a minha filha mais velha e meu genro, eu e meu marido. Viemos passar o dia em Gramado, foi muito bom e aí conversamos com algumas pessoas aqui e a gente mostra o que é bonito e conversa com as pessoas, mas nem todo mundo fala das dificuldades que eles enfrentaram ali, mas como a gente já tem intimidade com algumas pessoas, eles nos contaram quanto foram atingidos também indiretamente e diretamente em função das chuvas de maio. Eles tiveram deslizamentos também, eles também tiveram quedas de barreiras ali, eles tiveram impedimentos de trabalho, de comunicação, tiveram bastante problemas ali e a pior situação é o desemprego por conta de tantas coisas que foram fechadas ali, tantos comércios e pontos, né, por causa que o turismo, ele caiu muito e diferente da pandemia, eles nos contaram, nos relataram que atrasaram contas, tiveram dificuldades, né, teve aquele recurso que o governo deu pra ajudar as empresas a pagarem o salário dos funcionários, tinha uma empresa ali que tinha 100 funcionários, eles não puderam obter esse recurso porque eles não foram diretamente atingidos com a água, né, então, estão com bastante dificuldades. Eu vi, eu percebi muita, muita, muita loja fechada, não foi poucas lojas, foi muitas lojas fechadas e também percebi que ontem, de noite, a hora que a gente chegou, a cidade estava bem vazia e hoje tinha um movimento maior e vocês podem perceber aqui na frente que tem vários carros descendo e agora é seis horas da tarde, então as pessoas estão vindo fazer aquilo que a gente veio fazer, bate e volta, tu vem, passa o dia e volta, no caso a gente veio pra dormir porque tinha o presente da diária e tudo mais e aí a gente acabou aproveitando mais, né, mas também muitas vezes a gente veio pra passar o dia, vem, sai de madrugada da ilha e traz tudo do carro, né, traz café, traz chá, traz chimarrão, chega ali, tem as cucas que a gente compra, tem um lugar pra almoçar ali com preço bom, se vai jantar pra ir mais tarde, também a gente conhece lugares com preço bom, comida boa, que tem dentro das nossas condições, enfim, mas eu vim agora, a gente veio orando, né, oramos ali por eles, pelas pessoas que a gente conhece, pelos moradores, porque certamente tem muitos irmãos nossos de fé aqui, né, que trabalham, que vieram até de outros estados trabalhar, tentar a vida ali, porque a cidade de Gramado é uma cidade turística e canela que atrai muita mão de obra de fora e a gente conhece pessoas que são de outros estados que trabalham ali e são cristal, são nossos irmãos na fé e essas pessoas também foram atingidas, mas eu falei pro meu esposo que eles não foram, de certa forma, abençoados, como o pessoal da enchente foi? Por quê? Porque o pessoal da enchente tinha pontos de doação, que tu podia pegar comida, podia pegar produto de higiene, produto de limpeza, podiam pegar quentinhas, podiam pegar roupas, roupas de cama, roupa de banho, porque perderam e também muitas pessoas que não perderam que não podiam pegar por causa do mofo, porque não tinha água, porque não tinha luz, não tinha como lavar roupa, né, então a gente notou essa dificuldade pro pessoal que é dessa região turística e que não tá tendo, que teve essas dificuldades todas, né, e que não teve esse apoio direto que a gente teve, então provavelmente eles também estão passando bastante dificuldades, né, algumas pessoas falam de umas dificuldades, outras já falam de outras e consegue se abrir mais, outros nem tanto e também a gente entende, mas a gente já aprendeu, né, que pra bom entendedor meia palavra basta, então na conversa da pessoa tu já consegue ter uma certa ideia do que pode estar acontecendo, né, claro que daí teria que partir pra uma conversa particular pra perguntar como é que tá, se tem como ajudar, enfim, mas a realidade é essa, gente, é que às vezes a gente pensa assim, ah, tô num lugar abençoado, um lugar lindo e tá tudo bem, não é mais assim, né, a gente sabe que o lugar realmente é bonito, é tudo muito decorado, tudo muito iluminado, não vimos marcas lá das águas, né, que a gente, nossos olhos estavam cansados já de ver, barro, sujeira, poeira, mas tinha as marcas de deslizamento ali onde cedeu, né, os paredão, tudo caído, rachado, asfalto, então é uma situação bem de se pensar pra gente tá orando, tô falando isso pra vocês, porque eu sei que no meu canal muitas pessoas cristãs, né, sensíveis à voz de Deus nos acompanham aqui e mandam e deixam mensagens pra gente tá orando, porque de repente a pessoa nem se apercebeu disso, né, nem se, nem se coloca no lugar, mas tem muita gente que foi atingido aí indiretamente e a gente não tem nem ideia do que que eles estão passando, muita gente realmente que perdeu o emprego, e isso é muito triste, tá, então eu fiz esse videozinho aqui pra contar pra vocês um pouquinho do que foi a minha percepção dessa saidinha lá da ilha que a gente veio pra passar o dia ali com a família, e uma coisa que me chamou atenção é lojas que mudaram de lugar, né, atendia em tal lugar, agora tá atendendo no outro, e eu fiquei observando ali, porque a gente caminha ali mais na avenida, ali naquelas ruas principais, né, são as ruas mais movimentadas também, e notei, notei isso, notei muita, muita mesmo empresa fechada ali, tá, e não sei se vocês quiserem deixar algum comentário aqui no vídeo, podem deixar, ou o pensamento de vocês em relação a isso, né, que outras cidades de repente também estão passando por isso, se vocês são aqui do Rio Grande do Sul, e são de alguma região aí que foi afetada indiretamente, seja com turismo ou uma área produtiva também, né, nos conta aí pra gente tá orando uns pelos outros e tá a par, né, do que tá acontecendo no nosso estado, tá bem? Acompanha os vídeos aí que eu deixei, deixa um comentário pra nós, curte, compartilha, porque isso faz com que nosso canal, ele se fortaleça, né, e chegue os vídeos também pra outras pessoas, e me motiva pra mim continuar gravando, porque às vezes a gente também se estressa um pouco, se incomoda, né, com alguns assuntos, e às vezes, quando a gente percebe que os comentários de vocês dão vontade de gravar, uma pessoa pediu pra mim, pra mim gravar as macieiras da avenida ali, que ela queria ver, mas eu já não tava mais perto a hora que eu li o comentário, então peço desculpa aí por não ter gravado pra ti, tá, mas se eu voltar lá em Gramado, eu faço um vídeo sim, das macieiras na avenida lá de Gramado. Grande abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.